Sempre que você quiser lembrar de mim Olhe para a nossa foto em Paris Do tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueça, eu também lembro de você No comercial, como um modelo na TV De toda a sua beleza, que era esponteante Da cor da sua pele, dos seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Cê tem meu telefone, o endereço e talvez Mais cedo ou mais tarde a gente se encontra na rua E aí você vai ver que a vontade é minha e sua E não queira abarrar o que é pra acontecer Só Deus, eu e você vamos saber Quando a gente se encontrar e bater a realidade O que vai ser? Não queira pensar em dizer não Seu corpo frio, eu esquento no colchão É só querer que eu tô disposta de trazer felicidade A cidade da luz, a sua escuridão Explosão do prega, canta e zagou de ir Vai! Sempre que você quiser lembrar de mim Olhe bem no fundo do seu coração Pegue o CD na prateleira Põe a nossa preferida sessaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixe tomar conta do ambiente e a emoção Olhe para a nossa foto em Paris No tempo que a gente não sabia que era feliz Nunca se esqueça, eu também lembro de você No comercial como modelo na TV De toda a sua beleza que era estonteante Da cor da tua pele, dos teus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone, o endereço e talvez Vai cedo ou mais tarde a gente se encontra na rua E aí você vai ver Bora explosão! Não queira parar o que vai acontecer E só Deus, eu e você vamos saber Quando a gente se encontrar e bater a realidade Não queira parar o que vai acontecer Não queira pensar e dizer não Meu corpo frio, eu me esquento no colchão É só querer que a tarde possa te trazer felicidade da luz A sua escuridão A sua escuridão A sua escuridão É, 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 é Meu beijo é doce, mas se brinca Ficando furiosa e forte amada Sou boazinha, mas não soube estar Se vacilar, a gata fechar Quando amo, eu amo mesmo Mas quando eu quero, vim no seu pesadelo Vou pintar e rodar Vou fazer você chorar aos meus pés Vai se arrepender do dia em que nasceu Vai saber que aqui quem manda sou eu Diga se eu viro eu lá Sou capaz de ficar com qualquer pessoa Meu amor, se você vacilar Terei o maior prazer de me ouvir Explosão do brega Meu jeito carinhoso de ser Mas não se engana, eu não sou fácil de se prender Meu beijo é doce, mas se brinca Vou ficando furiosa e forte amada Sou boazinha, mas não soube estar Se vacilar, a gata fechar Quando amo, eu amo mesmo Mas quando eu quero, vim no seu pesadelo Vou pintar e rodar Vou fazer você chorar aos meus pés Vai se arrepender do dia em que nasceu Vai saber que aqui quem manda sou eu Liga se eu viro eu lá Sou capaz de ficar com qualquer pessoa Meu amor, se você vacilar Terei o maior prazer de me ouvir Vou pintar e rodar Vou pintar e rodar Vou fazer você chorar aos meus pés Vai se arrepender do dia em que nasceu Vai saber que aqui quem manda sou eu Diga se eu viro eu lá Sou capaz de ficar com qualquer pessoa Meu amor, se você vacilar Terei o maior prazer de me ouvir Explosão do brega Explosão do brega Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares esperando abrir Perambulando pelos bares esperando abrir Primeiro o refúgio fez vir um café E veio amargo quem se mentiria do pesadelo Desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas vou lotando, vou lotando No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Explodam os combinados, essas flores, esses vas É só sua mentira, dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora Esfogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama É amigo que você chama Na saúde, na tristeza Leguinha e na cama É explosão do brega Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares esperando abrir Primeiro o refúgio fez vir um café E veio amargo quem se mentiria do pesadelo Desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas vou lotando, vou lotando No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Explodam os combinados, essas flores, esses vas É só sua mentira, dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora Esfogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama É amigo que você chama Na saúde, na tristeza E quem sabe, cada comigo Cozinhando o seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Explodam os combinados, essas flores, esses vas É só sua mentira, dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora Esfogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama É amigo que você chama Na saúde, na tristeza A alegria aí na cama É explosão do pega A alegria aí na cama Eu te propus e você aceitou Fica com você e com outro amor Agora vem dizendo que não quer mais tão Que não quer dividir mais o meu coração No fundo eu sabia que seria assim Que um dia o outro ia cobrar de mim Mas já me acostumei com a situação Ela é o meu amor, você minha paixão Duvida cruel Estrela ou céu Já tá me dando nós Na lua ou o sol Quem quer tudo Fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela Ou vai me perder Quem quer tudo Fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela Ou vai me perder Explosão Ao embaixo pra você curtir Alô, dona da saúde Alô, eu Alô, Ziba Aquele abraço A todos que curtem Explosão do brega Ao vivo Eu te propus e você aceitou Ficar com você e com outro amor Agora vem dizendo que não quer mais não Que não quer dividir mais o meu coração No fundo eu sabia que seria assim Que um dia o outro ia cobrar de mim Mas já me acostumei com a situação Ela é o meu amor, você minha paixão Duvida cruel Estrela ou céu Já tá me dando nó A lua ou o sol Quem quer tudo Fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela Ou vai me perder Quem quer tudo Fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela Ou vai me perder Quem quer tudo Fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela Ou vai me perder Quem quer tudo Fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela Ou vai me perder Isso é explosão do brega Vem se apaixonar, meu filho Eu te amo tanto que Esqueço até de mim Você não sai da minha cabeça Vai Não vou me arrepender Não vou me arrepender De nada do que fiz Porque tudo que eu fiz Com você valeu a pena Cante aí Tô te amando Tô te amando Te desejando Enfim Porque você Sempre será Tudo pra mim Eu tô te amando Demais Te desejando Enfim Porque você Sempre será Tudo pra mim Eu te amo tanto que Esqueço até de mim Você não sai da minha cabeça Não vou me arrepender De nada do que fiz Porque tudo que eu fiz Com você valeu a pena E valeu a pena E nada nesse mundo vai me impedir De estar ao teu lado e poder te sentir E nada nesse mundo vai me impedir De estar ao teu lado e te fazer feliz Tô te amando Te desejando Enfim Porque você Sempre será Tudo pra mim Eu tô te amando Demais Te desejando Enfim Porque você Sempre será Tudo pra mim Porque você Sempre será Tudo pra mim Eu te amo tanto que Esqueço até de mim Você não sai da minha cabeça Explosão Explosão do prega Um estouro de sucessos Com certeza essa vai para todos os casais apaixonados Artigo de relações Vamos embora Eu te dei O couro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu São letras Letras douradas Você e eu A quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se caixasse bem nos planos que um dia eu fiz pra mim Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Vou dizer Vou dizer Que nessas bases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda Tudo muda o mundo E seu amor Explosão do breca Ao vinho pra toda a galera Curte de uma boa Estouro de sucessos Artes e aclamações E petropropagandas Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu A quanto tempo eu esperava encontrar alguém Que se caixasse bem nos planos que um dia eu fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas bases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo E seu amor Que nessas bases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo E seu amor Esplosando breca Esplosando breca Esplosando breca E estar aqui Te perturbando Te perturbando Domingos de manhã Vem com ti E tá com voz de som Foi mal se te acordei Desligue 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 e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Odeirista agora não está Sem o módulo lunar Rock e chá Se eu estivesse agora Velejando num barquinho pro Caribe Deus me livre Odeirista agora no hotel Mil estrelas indo vai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingos de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingos de manhã Domingos de manhã Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Odeirista agora no espaço Mil estrelas no hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingos de manhã Domingos de manhã Domingos de manhã Explosão do brega Mais um sucesso pra galera É a explosão Explosão do brega Volume 8 Repertório novo pra você Domingos de manhã Domingos de manhã Domingos de manhã Você me enganou Tudo que eu te falei Foi do coração Minha intenção nunca foi Te enganar Eu sei que errei Mas sem te me perdoar Sei que vacilei Prometo nunca mais errar Porque te amo Mentira 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 A nossa relação foi uma Mentira 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 Tudo que você me falou Toda noite soro Quando lembro da decepção Mas isso foi bom aprender Eu me estava cega Louca de amor por você Quando alguém vinha me dizer Que você estava me trair Eu nunca quis acreditar Vem! Explosão! Volume 8 pra você conseguir Suas melhores! Tudo que eu te falei Foi do coração Minha intenção nunca foi Te enganar Eu sei que errei Mas sem te me perdoar Sei que vacilei Prometo nunca mais errar Porque te amo Mentira 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 Tudo que você me falou Toda noite soro Quando lembro da decepção Mas isso foi bom Mas isso foi bom aprender Eu estava cega Toda noite soro Toda noite soro Quando lembro da decepção Que louco Que louco somos nós Já nos separamos Mas até meia vai Estamos nos amando Eu tenho um destino Que já nos separou Mas só meia vai Assim se faz amor Explosão ao vivo Explosão ao vivo Um histórico de sucessos E essa eu mando pra toda a galera da equipe Chupa teu teu Sempre curtindo o nosso show Abraço pra vocês galera As vezes não dá pra acreditar Que estou nos teus vasos a te amar Eu já deveria ter se esquecido Mas vê sem ti Eu não consigo Você só se casou Eu tive filhos Mas seu amor Ainda está aqui comigo Que louco somos nós Que já nos separamos Mas até meia vai Estamos nos amando Que louco é o destino Que já nos separou Mas até meia vai Assim se faz amor Que louco somos nós Que já nos separamos Mas até meia vai Estamos nos amando Que louco é o destino Que já nos separou Mas até meia vai Assim se faz amor Um abraço para o portal Léo Meirelles Faz uma cobertura para toda a galera Obrigado meu patrão Vamos juntos Vem assim Vem, 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 explosão Às vezes não dá pra lhe beber Que estou nos teus braços a te querer Às vezes não dá pra acreditar Que estou nos teus braços a te amar Eu já deveria ter se esquecido Mas vê sem si, eu não consigo Você já se casou, eu tive filhos Mas seu amor ainda está aqui comigo Que loucos somos nós Que já nos separamos Mas volta e meia vai Estamos nos amando Que louco é o destino Que já nos separou Mas volta e meia vai Assim se faz amor Que loucos somos nós Que já nos separamos Mas volta e meia vai Estamos nos amando Que louco é o destino Que já nos separou Mas volta e meia vai Assim se faz amor E vem chegando mais um sucesso pra você Explosão do brega ao vivo DJ Renato foi o padrão Toca essa no forró do carteiro Que é sucesso, viu? Simbora gente Explosão do brega O estouro dos sucessos Artista de gravações Não acreditei quando eu vi Você estou deitados ali Na nossa cama e nosso quarto Como você foi capaz Me diz onde eu errei O que foi que eu te fiz Por favor me diz Por favor me diz Te dei tanto amor E o que eu recebi Por você fui enganado Ele era meu amigo E também me enganou Até desconfiei Só que depois passou Você não tinha o direito De agir assim Se era pra trair Por que não pôs um fim? Por favor Isso tudo é um sonho ruim Por que amor Me traiu em nossa casa Eu não esperava Diz por favor Isso tudo é um sonho ruim Por que amor Me traiu em nossa casa Eu não esperava Explosão Não acreditei quando eu vi Vocês dois deitados ali Na nossa cama e nosso quarto Como você foi capaz Me diz onde eu errei O que foi que eu te fiz Por favor me diz Por favor me diz Te dei tanto amor E o que eu recebi Por você fui enganado Ele era meu amigo E também me enganou Até desconfiei Só que depois passou Você não tinha o direito De agir assim Se era pra trair Por que não pôs um fim? Por favor Isso tudo é um sonho ruim Por que amor Me traiu em nossa casa Eu não esperava Diz por favor Isso tudo é um sonho ruim Por que amor Me traiu em nossa casa Eu não esperava Fone para contato 9623-3365 É explosão do Brega Um estouro de sucessos Explosão 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 a mente conheceu Sou feliz Posso dizer Que nem tudo acabou E que ainda existe amor Só você me faz também Não consigo amar outro alguém Estou aqui a te esperar A hora que quiser voltar Sofro por você Ah, eu sofri demais Você me abandonou Como é que foi capaz? Fico te ligando, você só me evitando Mas não vou parar até me retornar É no meu trabalho todo dia Eu me pego pensando em ti, amor Vou te amar demais Agora eu sofro E as lembranças de nós dois Não sai de mim Em te acreditei Amei Como eu fui bobada E nas suas palavras Quebrei a cara Mas me levantei Sofro por você Ah, eu sofri demais Você me abandonou Como é que foi capaz? Fico te ligando, você só me evitando Mas não vou parar até me retornar Até no meu trabalho Até no meu trabalho todo dia Me pego pensando em ti Amor Amor Por te amar demais Agora sou pro As lembranças de nós dois Não sai de mim Em te acreditei Amei Amei Como eu fui bobada E nas suas palavras Quebrei As cara Mas me levantei Por te amar demais Por te amar demais Agora sou pro As lembranças de nós dois Não sai de mim Em te acreditei Amei Como eu fui bobada Nas suas palavras Quebrei A cara Mas me levantei Nas suas palavras Quebrei A cara Mas me levantei Explosão E minha equipe Chupa Filp Lamento te dizer Que acabou Você vai me perder Pra dar valor Não venha na cama Me procurar Porque hoje amor Não vai rolar E mesmo eu querendo Ter você Amar não deveria Ser assim Só penso em você Esqueço de mim Entrou na minha mente E não sai Te amar foi fácil demais O difícil é esquecer você Hoje eu descobri No seu telefone Que nome de mulher Tá com nome de homem Por que faz isso comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Você não sabe dar valor Amor não sabe Não sabe me amar Amor não sabe Se você me amasse de verdade Estarei aqui Estarei aqui Me fazendo um dele Mandar um cheiro Ao meu amigo Valçom Ao todo a cereja Ao meu amigo Netinho Minha amiga Penha A tal da saúde Jibael E toda a galera Que curte o explosão do brega Vem curtir Lamento te dizer Lamento te dizer que acabou E não sai E não sai Te amar foi fácil demais O difícil é esquecer você Hoje eu descobri No seu telefone Que nome de mulher Tá com nome de homem Por que faz isso comigo? Por quê? Por quê? Você não sabe dar valor Amor não sabe Não sabe me amar Amor não sabe Se você me amasse de verdade Estarei aqui Você não sabe dar valor Amor não sabe Não sabe me amar Amor não sabe Se você me amasse de verdade Estarei aqui Me fazendo um dele Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Depois vai deixar uma mensagem a sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber que eu não respondi Porque eu estou fora de área pra você Eu sempre fazia os teus desejos Sempre te dando atenção E você saindo só com seus amigos Sem ao menos me dar explicação E eu vou lá em casa te esperando Fazendo mil planos pra nós dois Você não percebe o quanto eu te amo Mas vai perceber só depois Depois que eu vou embora Pra você vai me procurar Vai dizer que me ama E eu não vou mais estar Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Depois vai deixar uma mensagem a sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber que eu não respondi Porque eu estou fora de área pra você Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Depois vai deixar uma mensagem a sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber que eu não respondi Porque eu estou fora de área pra você Depois que eu vou embora Você vai me procurar Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Vai dizer que me ama Eu não vou mais estar Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Depois vai deixar uma mensagem a sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber que eu não respondi Porque eu estou fora de área pra você Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Depois vai deixar uma mensagem a sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber que eu não respondi Porque eu estou fora de área pra você Só sei que te amei Mais um sucesso com a Explosão do Brega Essa com certeza todo mundo conhece Em nome de Artigo Clavações Explosão do Brega Paulo Clavações, Manoel Juareiros Em nome também de Índio Clavações Estou em busca de uma saída Pra tirar da minha vida Que eu tento esquecer Andei os quatro cantos do planeta Sem que nada me aconteça Não sei se vou aguentar Eu sei que não fui o culpado Pra que isso desse errado E chegasse a separação Também não posso lhe julgar Sem saber o que há dentro do seu coração Só sei que te amei Me entreguei Eu fiz de tudo pra te dar tanto carinho Minha paixão Não soube me ter Nem dar valor Saiu correndo da minha vida E deixou o nosso amor Explosão do Brega Explosão do Brega Eu sei que não fui o culpado Pra que isso desse errado E chegasse a separação Também não posso lhe julgar Sem saber o que há dentro do seu coração Só sei que te amei Só sei que te amei Me entreguei Eu fiz de tudo pra te dar tanto carinho Minha paixão Não soube me ter Nem dar valor Saiu correndo da minha vida E deixou o nosso amor Explosão do Brega Explosão do Brega Um abraço Obrigado É isso aí Explosão do Brega Bora Lista Bar Toda galera que curte o nosso show Transcrição e Legendas Pedro Negri